Detox Produções O Número 1 Da NET Raides Briggs got that heat boy Uh, olha pro swag do nigga Uh, olha pro carro do nigga Uh, olha pra bitch gostosa Carrasto dizem que é prima do nigga Uh, olha pra crudo desse nigga Uh, Taylor gang o Wiz Khalifa Uh, pros Lourenços e Z2 Avô Neto serei lenda Uh, visto branco tipo meu Corolla Passei de ano já não vou pra escola Enquanto rapas tão a lambebotas Eu piso em palco com as minhas solas E trollas quando um gajo enrola Fofocas que nem uma bitch Qualquer mambo um gajo tá na street Com muito kick vivo tipo um ridge Que eu faço marca, cobre cicatriz Barulho eu só resolvo com meus giz Lava um Cezano em desaprendiz Por isso niggas com minha tua chique Com kick, tô nacionalizadique Jordan no pé eu tô busy Sou Paulo Gracie na street Uh, se eu tô na party com gang Uh, o swagger fusca os teus dreads Uh, derrubo niggas Mayweather Uh, like a Shira quero creme Uh, super secreto sou Perry Uh, trafico peros Dom Pepe Uh, tua dama paga com cheques Uh, e traz amiga pros dreads Hey, minhas barbas rija's tipo um taliban Mesmo com barra choro e tá ligado Eu a lhe dar, ele tá ligado Lhe digo atende porque tô bem fly Já não és bulusa és camisa larga Tua chique no bota madrugada Eu traio hoje, ele liga hoje Mas amanhã não se passa nada Olha pros swags do nigga Uh, olha pro carro do nigga Uh, olha pra bitch gostosa Que arrasto dizem que é prima do nigga Uh, olha pra crudo desse nigga Uh, Taylor gang o Wiz Khalifa Uh, pros Lourenços e Z2 Afonato, Sera e Landa Uh!